Eu nunca fui apaixonada pelo Flávio. Eu sempre tive uma conexão com o Flávio, uma conexão emocional. É uma coisa muito diferente. A relação sempre foi muito consciente. Eu falo isso pra você, né? Acho que você também nunca foi apaixonada por mim, né? De início, não, assim, rolou muita conexão de cara, sim. Mas, assim, sempre há aqueles questionamentos, né? De você falar, pô, rolou muita conexão, sim. Eu senti que foi uma coisa diferente que nunca rolou com ninguém. Mas será que é isso mesmo? Nunca rolou nada com ninguém. Nunca rolou nada com ninguém. Será que é essa pessoa? Sempre bate aquela dúvida. Será que é essa? Será que, entendeu, é a outra? E aí você vai vendo que aquela conexão vai perdurando, entendeu? Não é uma coisa que passa. Aí você tem a certeza. Porque, assim, às vezes você bate uma conexãozinha com uma pessoa mais nova, uma outra... Mas aí não dura, entendeu? Perfeito. Não dura. Então, você sabe que é real quando o negócio dura muito tempo e o negócio não acaba. Fica exatamente sempre aquela conexão direto. E vai melhorando, né? Vai sempre melhorando. A gente vai melhorando, assim, nossa relação. A gente tá construindo a nossa relação. Ainda. A gente tá construindo ainda. E a gente sente que vai construir... Vai continuar construindo... Você tá sempre construindo coisas novas com a pessoa, entendeu? Sempre. Não fica naquele arroz e feijão. Vocês acham que esse ponto de, assim, vocês não terem ido direto com sede ao pote, assim, sair primeiro encontro, já ir transar, já ficar se agarrando em público, o lance, assim... Você acha que esse foi um fator? É que, na verdade, o Flávio já falou que não era algo também que ele já saia procurando desesperadamente. Mas vocês acham que isso fez enxergar um ao outro diferente pelo fato de... Pô, vamos se conhecer antes. Porque tem muita gente que vem aqui e fala que isso é um prejudicial ali num começo de relacionamento, você só olhar para o sexo, né? Já querer... Se você quer uma relação duradoura, calma, vai com calma, se é isso que você busca, né? Você tocou num ponto, antes da gente começar a gravar, que você tava falando, assim, de como funcionava antigamente. Sim. Ah, a gente tinha que ter isso, tinha que ter... Tinha que ter aquele conhecimento. Aí dava aquela sensação, você tava fundo da barriga, ia conhecer ali, conhecendo... A gente, como é que fala? Buscava fazer coisas, assim, para poder conquistar. Sim, a gente curtia. A gente degustava o processo. A minha questão é assim, parece que hoje o mundo, assim, como é tudo muito mais fácil, vamos ser sinceros, se a gente quiser transar hoje a gente consegue alguém, um exemplo. Sim. Talvez não foi isso que fez as coisas. Não telefonemos, né? É, porque antigamente não era tão assim. Mas era mais fechado, não deixava... Tinha aquele negócio da mulher virgem, que você tirou a virgidade da minha filha, você vai casar. É, exatamente. Então, assim, toda uma conquista ali, que você tem que não só conquistar a mulher, mas tem que conquistar a família também. Eu acho isso muito gostoso. E hoje você manda um telefone para a pessoa e fala, ei, vamos transar, bora. Entendeu? Então, mas eu vou contar uma coisa para você como mulher, né? É que, assim, eu sempre tive essa coisa de saber quem que eu era, o que que eu queria, de me posicionar. Então, assim, eu tive muito sexo casual na minha vida, e para mim foi muito tranquilo lidar com isso. Eu sabia que era um sexo casual, e às vezes, tipo, eu não falava mais com aquela pessoa. E para mim, estava super bem resolvido. Sim. Né? Então, eu respeitei o que eu estava sentindo, na verdade. O Flávio poderia ser um sexo casual. E para mim seria muito tranquilo, eu lido muito bem com isso. Quer dizer, não mais, né? Eu estou com o Flávio. Mas, para mim, eu acho que a gente tem que respeitar o que a gente está sentindo. A gente… Concordo. É engraçado, assim. Tipo, eu não esperava nada, e eu tive tudo. Sabe? Eu não esperava nada, e a gente teve tudo, né? Exatamente. E é com essa que a gente encerra, tá ligado? Foi tão forte o beijinho. E agora encerramos… E tive tudo. Puta, isso aí é… Não, não é brincadeira, porque foi forte, foi legal. Tem que fazer, tem que fazer uma vozinha. Hello, my friend! Você está no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal para dar aquela moral para o nosso trampo. Tamo junto!